O que vocês estão vendo é um trabalho da Polícia Rodoviária Federal na cidade de Barra do Gasto, Mato Grosso. Essa droga estava escondida no tanque de um veículo Siena, cerca de 18 quilos de drogas. Esta apreensão foi realizada nesta terça-feira, dia 25 de outubro. Os detalhes você acompanha aqui com o site Araguaia Notícia. A abordagem aconteceu por volta do meio-dia no KM-8 da BS070. Inicialmente a abordagem era de rotina, para averiguar a situação do veículo. O suspeito chegou a informar que saiu de Cuiabá com destino a Itabuna. No entanto, ao questionarem sobre onde ele residia e o motivo da viagem, o homem demonstrou nervosismo e contradição, o que levantou a suspeita. Os policiais então fizeram uma busca minuciosa pelo veículo e ao sentir o cheiro forte de combustível, decidiram abrir o tanque, onde foram localizados 15 tabletes de drogas. Após o entorpecente ter sido localizado, o condutor informou que teria pego a droga em Cuiabá e levaria até Goiânia, sendo que receberia 10 mil reais pelo transporte. O suspeito foi preso em flagrante delito e encaminhado à polícia civil. Um brilhante trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Passe a seguir o Araguaia Notícias nas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram e no YouTube, com mais informações da região do Vale do Araguaia.